Agora o meu filho tá lá, perfeitinho, eu vi o meu menino ontem, eu só não peguei no colo porque o bombeiro não deixou. Meu filho, perfeito. E eles não querem liberar o meu filho só por causa de uma praga de um dente lá. Eu já mostrei, eu já falei, pelo amor de Deus, deixa ele lá dentro pra mim, mostrar pra eles que é o meu filho. Agora meu filho vai ser enterrado mais uma vez de caixão fechado e eu não vou poder dar mais um beijo no meu filho. No corpo de Jussara Aparecida Luiz, mais marcas da tragédia, hematomas nas pernas, nos braços arranhões, feridas que ainda não cicatrizaram. Jussara foi essa sobrevivente que os jornalistas Mônica Chagas e Ronald Silva localizaram no alto do morro da Chácara Flora, desesperada. Ela foi resgatada com vida. Depois de escapar da tragédia, Jussara está vivendo um sofrimento atrás do outro e, pelo que parece, essa dor não vai acabar tão cedo. Ela está, desde ontem, fazendo de tudo para que o corpo do filho, Antônio Luiz Borges, de apenas dois anos de idade, seja liberado do IML em Correias, aqui em Petrópolis. Eu fui lá ver o corpinho dele. Eu vi que era ele. Eu tenho certeza. Antes eu cheguei aqui e falei com ela, olha, ele está com a blusa azul e de short. É igualzinho, eu tirei ele de lá. Aí agora chega aqui e fala comigo que eu tenho que fazer DNA, que eu tenho que fazer um monte de coisa. Será que a minha palavra só não basta? Ela perdeu dois filhos pela tragédia das chuvas aqui na região serrana, que já contabiliza mais de 200 mortos. No domingo, Jussara enterrou a filha de 18 anos, Júlia Luiz Ribeiro, uma jovem linda e cheia de sonhos. A minha filha de 18 anos, linda. Eu tive que enterrar ela de cachorro fechado. Só a dignidade de enterrar nossos filhos, nossa família, só isso que a gente quer, mais nada. As perdas de Jussara foram ainda maiores. Além dos filhos, ela perdeu também a cunhada, Joyce Roque da Silva, de 30 anos, que estava grávida de 7 meses e dois sobrinhos. Joyce e a nenenzinha que ela esperava, Ana Júlia, foram sepultadas na tarde de ontem no cemitério, no centro de Petrópolis. Já os sobrinhos de Jussara e o filho dela, Antony, vão ser enterrados na tarde de hoje. Além de todo o drama que essa família viveu para conseguir a liberação dos corpos, eles ainda viveram mais um problema. Os próprios familiares tiveram de cavar as covas de mãe e filha. Chegou lá na hora, eles queriam enterrar, além de ser num local fora de acesso, onde meu pai não conseguiu chegar, minha mãe não conseguiu chegar. Chegou lá, eles queriam enterrar a minha sobrinha, que nem conhecia o mundo, de um lado, e a minha irmã lá em cima. Nós, por conta própria, tivemos que cavar, alargar e afundar mais ainda para poder enterrar a minha irmã e meu sobrinho juntos. Nos abrigos, mais retratos dessa tragédia. O Ministério Público Estadual montou uma força-tarefa para fiscalizar as ações do poder público e evitar desvios de verbas destinadas à reconstrução da cidade. Além disso, dos 22 abrigos na cidade, 8 estão lotados e as pessoas enfrentam problemas sanitários. Em alguns deles, nós tivemos notícias de surtos de piolhos, tivemos algumas notícias de Covid. Então, qualquer aglomeração de pessoas, sobretudo uma pandemia, é uma coisa que deve ser priorizada. E a cada nova chuva na cidade, mais medo. Para esta quinta-feira, a meteorologia já afirmou que vai ter mais temporal à tarde. Nesta manhã, um caminhão lotado de doações saiu da cidade da polícia para vir para Petrópolis. Era o resultado da mobilização de milhares de pessoas para ajudar as vítimas da tragédia da região serrana. Assim como Jussara, uma outra sobrevivente trouxe alegria em meio a tanta dor. Nesta quarta-feira, uma gatinha, que sobreviveu por nove dias embaixo dos escombros, foi resgatada pelo corpo de bombeiros. O estado clínico dela é bem grave. Infelizmente, ela ficou muito tempo com restrição hídrica e alimentar. Agora medicada e com o apetite em dia, a esperança é de que em breve essa heroína de quatro patas possa voltar a ter um lar.